Você ama futebol? Fala galera, quer comprar ou vender as suas coins? Gusta Coins Brasil! Atendimento via WhatsApp, segue o Insta do Gusta, que sempre tem promoções por lá, no primeiro link da descrição. A seu novo game é uma loja 100% online, totalmente game. Pra conseguir tudo isso, é só logar, escolher o seu produto, a forma de pagamento, depois é só resgatar e se divertir. Fala galera, eu sou o Kaká, sejam muito bem-vindos ao meu canal, no vídeo de hoje, rapaziada, no vídeo de hoje, senhores. Os melhores jogadores até 1kk. Esse vídeo é constante aqui no canal, então a gente precisa estar atualizando ele sempre, né? Uma vez por mês a gente bota ele aí pra vocês. Os melhores de 1kk, agora com os mutantes aí, outros jogadores que desvalorizaram e acabaram entrando na lista, né? Olha que delicinho o Bellyhan aí. Salah, Bale, cara esse Bale é prabíssimo. Mas antes da gente falar os jogadores aqui, por favor, considera se inscrever no canal, ativar o sino de notificações. E tamo junto. Não se esqueça, tamo aí sempre desde o 17. Vamos fazer o 23 também. Muita pessoa pergunta pra mim, aí Kaká, se vai jogar foi o 23? Vou jogar, vou jogar sim, galera. A gente vai jogar, vai trazer conteúdo aqui pro canal, vai botar série, vai arregaçar com tudo aí. Então vambora. Seguinte, vamos falar sobre a linha de defesa primeiro. Marcelo, Maldini, Hernandes, Walker e Valverde. Não necessariamente, né? A gente traz às vezes algumas posições diferentes, mas são jogadores que são interessantes pelo preço. Por exemplo, o Marcelão está aí na casa dos 989, né? Desceu pra 1k. 1kk, na verdade. Então, tá bem aí, né? Pô, a galera do PC, a gente sabe que vai passar um pouquinho, né? 1.1 milhão ali, mas às vezes... E boa notícia, né? No FIFA que vem, o mercado do PC vai ser unificado, eu acho. Com as principais plataformas também, tá bom? Então temos aí, ó. Marcelo no gol, certo? Marcelo no gol, né? Marcelo. Uma das opções, 5x5, joga muito, joga de segundo volante, de primeiro, lateral nos dois lados. Carta brabíssima, joga pelas pontas, né? Só não joga de atacante, joga até de meia ali. Então, belíssimo jogador. Fora que é o Marcelo, né? As cartas do Marcelo são muito boas. Provavelmente, a gente não vai ter mais o Marcelo dentro do FIFA, assim como está tendo agora, né? Ele vai sair do Real Madrid. Então, não sei se a gente vai ter tanta relevância assim. Temos o Ternantes, que é um dos melhores laterais do jogo, né? Lateral esquerdo, 4x4, certo? Temos lateral direito, o Valverde, né? Como mutante, alta-alta, 4x4. Bom jogador. Também dá pra ser deslocado e jogado pelo meio campo, sendo que ele é meio campo de origem. Temos o Walker, que esse Walker aqui é absurdo. Sempre as cartas do Walker foram uma das melhores cartas do jogo. A gente colocou ele aqui, passa um pouco do valor, tá 1.400.000. Inclusive, é o zagueiro mais caro do jogo. Desde quando a gente colocava o Walker lateral na zaga e o cara performava absurdo. Acabou que continuando aqui. Bom, temos o Maldinão, da massa, né? Subiu aí. Caramba, achei que o Walker era mais caro que o Maldininho, né? Não, continua sendo o zagueiro mais brabo do jogo aí, com uma milha e 600. Subiu o preço. Se não me engano, o Maldininho estava 1.200.000, 1.400.000. Posso estar falando besteira, tá? Mas, tá aí também o Maldininho na lista pra vocês. No meio-campo, a gente tem o Pedri, com 673k aí, 540k no Xbox, 725k no PC. Uma excelente oportunidade. O Bellyron, né, velho? Que baixou aí, tá 910k. Muito bom jogador também. Ó, PC 960, hein? Temos o Zizu, né, rapaziada? Zizu por 865k. Aqui é nostalgia pura, né? Jogar com o Zidane é absurdo, rapaziada. O Zidane é laçudo ali no jogo. Óbvio, ele não é uma carta super competitiva assim, mas ele é muito bom jogador, hein? Ainda no meio-campo, né? Nós temos o Gullit 90k. Baixou aí, primeira vez que o Gullit tá menos de um milhão aí nos Fifas, né? O Gullit 90k. Temos o Vieira, 92k por 1.4 milhão, mas também tem por SBC, é fácil acesso, né? Inclusive, né, pô, o próprio Maldini também. Temos o Messias, tá 890k, né, rapaziada? O Messias que joga muito também. Já passamos do meio-campo, já estamos indo para os jogadores da frente. Temos o Messias. Temos o Dybalinha, que tá custando 1.1. Bugadaço também, né? Caramba, o Dybala é mais caro que o Messi, rapaz. O que tá acontecendo? Dybala é 5 de skill move. E o Messi é 4x4, então, né? Triste realidade do FIFA. Cristiano Ronaldo, footbirth, décimo terceiro, né? Ano aí do Ultimate Team. 980k. Temos o Garrinchão da Massa aí, por 624k. Um dos melhores dribladores do jogo, muito bom. Temos o Gullit também, que é uma bela carta, né, rapaziada? 480k, um dos mais baratos aí da lista. Muito bom jogador. Bren Eder, né? O famoso Bug Eder. Também baratinho aí. Eusébio, 93, por 875k. Interessante, hein? O Eusébio é interessantíssimo. Mbappé, por 1 milha. Cara, isso aqui eu não tenho coragem de pagar 1 milhão no Mbappé IF, rapaziada. Eu não tenho, cara. Eu não tenho, mas... Tá aí, né? Tem uma galera que joga com ele. Eu não consigo jogar com o Mbappé, velho. Não consigo. Olha o Pelé. A chance de você jogar com o Pelé, rapaziada. 836k, o Pelézão, baby. O Cruyff, mid, por 643... Cruyff, mid? É o Cruyff, mid. Por 643 pilas, certo? E na frente nós temos o Bale, que eu já mostrei pra vocês. Já tem review dele no canal. O Rafael Leão, que chegou a custar 3kk. Uma carta com 5, disse que 1.004. Meu, achei um absurdo. Acho que a carta mais... Mais caiu na história do FIFA, assim. Mano, custar 3 milhões uma carta dessa é um absurdo. E nós temos o Salazinho, custando 700k, 4,4. Basicamente é um Messi aí. Um pouco mais de pace. Apesar que esse Messi aqui ainda tem 92 de pace ali. Tá bom? É isso. Espero que vocês tenham gostado dessa lista, dessa nossa lista aí de um cacazinho. E tamo junto. Beijão. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus. E foi. Fala galera, eu juntamente com o Vitão, trabalhamos duro todos os dias pra criar conteúdo pra vocês. Passando horas editando e criando. Ajude-nos deixando seu like e se inscrevendo no canal. Contamos com vocês. Tchau, 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 tchau.